Posso deixar de lembrar a questão do currículo, das emendas de cursos. Os cursos de engenharia e arquitetura não terem a disciplina, a acessibilidade física e arquitetônica, assim como em vários cursos de direito também não existem direitos da pessoa com deficiência. Então, eu acho que nós poderíamos também ter essa bandeira levantada de que nós vamos lutar para que essa disciplina faça parte dos cursos. Eu ouvi esses dias em algum lugar do Brasil, já existe, numa universidade, numa instituição particular. Em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. Aí eu fico admirado de ver um órgão tão importante quanto o Eifan, não ter representação de pessoas com deficiência que não usem automóvel, que andem pela cidade ou tentem andar. Ótimo. Porque quem toma decisão é uma elite. É gente que tem motorista ou vai com todo o luxo. Que servem desinformados. É, e que se dão o luxo, a vaidade de dizer que entendem de Curitiba. E eles decidem sobre coisas que não usam. Isso é muito ruim. Quer dizer, nós temos que começar a pressionar nossas autoridades e todo mundo para haver coerência nesses órgãos de decisão. Eu posso até dizer isso, usando o setor elétrico como exemplo, que eu vi a organização. Muita gente falando de usina que nunca entrou em usina de energia elétrica. É o caso da mobilidade urbana, dos ônibus, das calçadas, iluminação pública. E uma coisa que eu acho gravíssima. Falta engenharia junto com o arquiteto. Eu me lembro de uma época que até recebi, estive na França, fui estagiário do governo francês. E eu trouxe uma revista excelente sobre calçadas. Que sumiu de alguma maneira. Eles têm critério de dimensionamento de calçada. Calçada é que nem uma rua. Quer dizer, se naquela calçada deve passar um milhão de pessoas por dia, ela vai ter que ter uma determinada largura. Quer dizer, em função do trânsito, da demanda, do uso, ela tem que ser diferente. Agora, aquilo que você falou, rotas acessíveis. Veja ali na Vicente Machado, junto aos hospitais ali. É criminoso. Ministério Público, tanta coisa que tem ali. Vicente Machado ali, né? Então, é criminoso. Só dizer isso. Quer dizer, como é? É capaz até do enfermeiro entrando com a maca ali, levar o maior tombo ali. Então, nós... Aproveitando que você falou isso aí, eu vou pedir para depois você inserir uma foto nesse vídeo, mostrando, para quem não conhece Curitiba, como é o acesso do principal hospital de referência em transplante medular do Brasil, um dos maiores do mundo. O Hospital de Clínicas. Como é o acesso pela General Carneiro. No portal Web Reforma, nós vamos, no próximo sábado, vamos fazer uma filmagem, né, Júlio? Mostrando, simulando... E a professora Leomar passou lá com cadeira de rodas há 10 anos atrás, 7, quando você deu um curso lá, não é? Isso, isso. Crenha, eu digo. Isso, no fundo do Hospital de Clínicas. Crenha. Nós podemos comparar os filmes até e dizer, olha, o que que mudou, né, ou por que não mudou nada. Eu vi lá, arrumaram dinheiro para fazer uma capela ecumênica lá na universidade, 700 mil reais, sei lá. Pô, com isso aí dava para fazer muita coisa em volta. Eu não sou contrário às religiões, mas eu acho... Então, o Lions, na minha opinião, como proposta, nossa comissão, o que que você propõe? Então, eu tenho... Desculpa, até eu tenho...